Eu ouvi forró A tua amiguinha, a tua boca na dela e a boca dela na minha Eu ouvi forró A tua amiguinha, a tua boca na dela e a boca dela na minha Alô, João Félix, meu mercadoria Olha, mas hoje ela curtiu querendo se vingar do boy Eu ligou pras amigas, amigas, ligou pra nós E hoje a revu vai ser no meu apartamento Tá tudo no sigilo, tá tudo acontecendo Já que de maçã, verde, bela, cita no bacete Eu sou H2O, mas hoje eu mato a tua sede Sai fumacinha da boquinha da dona Hoje ela descobre caminha pra ser beijada E vai ser eu, tu e a tua amiguinha A tua boca na dela e a boca dela na minha Eu ouvi forró Eu ouvi forró A tua amiguinha, a tua boca na dela e a boca dela na minha Eu ouvi forró E a tua amiguinha no estilo pegador Vem chamar o paulista Bora caseir nas encomendas, mercadoria Ela tá sem exato Chama na pressa A novinha que me esclachou Olha só como o jogo virou Com a BM igualante em casa Ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que minha vida é assim? Os complexos cheiam de novinhos Lógico que eu vou Tá com essa novia dentro do povo Vixe, com esse povo Vou te amassar dentro do povo Faz ela esquecer tá pra mim Lógico que eu vou Olha pra cá essa novinha dentro do povo Vixe, com esse povo Vou te amassar dentro do povo Chama na pressa A novinha que me esclachou Olha só como o jogo virou Com a BM igualante em casa Ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que minha vida é assim? Os complexos cheiam de novinhos Pode ferrar e andei sozinho Tá com essa novia dentro do povo Vixe, com esse povo Vou te amassar dentro do povo Faz ela esquecer tá pra mim Lógico que eu vou Olha pra cá essa novinha dentro do povo Vixe, com esse povo Vou te amassar dentro do povo O play chegou O play chegou Swing sem limite, nega Olha o repertório Olha o repertório novo aí, ó E essa cervezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto O pai rola loucura O pai rola loucura já pode se preparando E nós quatro na camas e o mar só resistando Hoje amiga surta e eu não quero ir embora Hoje tem na 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 O batejo de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na 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 E hoje amiga surta e eu não quero ir embora Hoje tem na 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 E batejo de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na 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 É um suíno, o play vai vai disparando Faz uma produção dele e chama dedé Ô amiga minha chamou mais duas e na 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 Elas queriam fazer loucuras e na 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 Mas essas bebezinha tá do jeito que eu adoro Você fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto E vai rolar loucura já pode se preparando Nós quatro na cama e o mar só resistando Hoje amiga surta e eu não quero ir embora Hoje tem na 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 E batejo de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na 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 E hoje às bebezinhas surta e eu não quero ir embora Hoje tem na 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 E batejo de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na 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 É os favelas, é os favelas tocando forró Chama o Maurício Swing no play Ele é repente, se é o forró, bora Vitor Respeita esse Swing negra Se não for pra invradir os paredões eu não tô nem vendo Eu digo assim Eu vou mandar o refrão, não precisa decifrar Eu vou mandar o refrão e não precisa decifrar Croadão de uís, no modo pitbull brabo Puxa o cabelo, derra Ô pitbull e raivado 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 E mais eu vou mandar o refrão e não precisa decifrar Eu vou mandar o refrão e não precisa decifrar Ô cruadão de uís, não mora o pitivo bravo Ô cruadão de uís, não mora o pitivo bravo Puxa o cabelo dela, o pitivo enraivado Ô 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 pitivo enraivado Grava aí, dedé Que pegada é essa, louquinho? Deixa os meninos trabalhar Repertório novo do Swing no Play Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, toma, toma Ô toma, toma, toma Toma aqui, toma, 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 toma Toma toma, 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 toma Toma aqui, toma, toma Toca aí o Playlo para ar Bolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Faz assim, vem e vem e vem em mim Hoje a noite eu tô facinho, tô que tô que tô facinho Bolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Bolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer O doido pra dançar porra, o doido pra botar boneco da festa Pro cabaré, que do cabaré, pro boteco, várias cachaça na mente Com a rapariga do lado dançando o piseiro voa E o forró com o lado doido pra dançar Doido pra botar boneco da festa Pro cabaré, que do cabaré, pro boteco, várias cachaça na mente A rapariga do lado dançando o piseiro voa E o forró com o lado E chan, 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 chan O vaqueiro é chan, chan, chan O aquilo é tchan-tchan-tchan Eu digo tchan-tchan-tchan E tchan-tchan-tchan-tchan-tchan O aquilo é tchan-tchan-tchan-tchan Rrrra vai dedé Swim do play chega no interior pra fazer porra Em nome de JL do Chos e esse ó O doido pra dançar, o doido pra botar boneco da festa Pro cabareco e do cabareco pro boteco Varas cachaça na mente com a rapariga Do lado, dança no piseiro bom E o forró com o lado doido pra dançar Doido pra botar boneco da festa Pro cabareco e do cabareco Com várias cachaça na mente Apariga do lado, dança no piseiro bom E o forró com o lado Tchan-tchan-tchan O raqueiro é tchan-tchan E tchan-tchan Balança, balança Eu digo tchan, é tchan, é tchan É tchan, é tchan-tchan-tchan-tchan O raqueiro é tchan-tchan-tchan E tchan tchan tchan, e tchan tchan tchan, e tchan tchan E o vaqueiro é tchan 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 Pode juntar os vaqueiros e as vaqueirinhas, e vamos fazer forró Olha quem diz que vaqueiro não ama, e mais pra ela eu me entreguei Ou quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada, aí eu viciei Quem diz que vaqueiro não ama, e mais pra ela eu me entreguei Ou quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada, eu chamasse Ou vaqueira testada, ou diferenciada, ela capricha na sentada, capricha na sentada E vaqueira testada, ou diferenciada, ela capricha, ela capricha, ela capricha Eu digo vaqueira testada, ou diferenciada, ela capricha na sentada, capricha na sentada E vaqueira testada, ou diferencia dela Capricha na sentada, capricha na sentada Quem disse que vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei Ou quando me arrasou pra cama Deu aquela sentada, aí eu vinciei Quem disse que vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei Ou quando me arrasou pra cama Deu aquela sentada, aí eu vinciei O vaqueira testada, ou diferencia dela Capricha na sentada, capricha na sentada E vaqueira testada, ou diferencia dela Capricha, ela capricha, ela capricha Eu digo vaqueira testada, ou diferencia dela Capricha na sentada, capricha na sentada E vaqueira testada, ou diferencia dela Capricha na sentada, capricha na sentada Essa vai pra dona vaqueira pro Brasil Toca também no golfe da hora, botando pressão, mercadoria Eu falei de forró O que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na passe, uma lagocha importada Meio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Do swing do play A gata começou a jogar Vou lançar uma proposta que não dá pra recusar Bota o ralos da língua Bota o ralos da língua Vai tá doce a noite DO 30 Eu vou te deixar louca Bota o ralos da língua Vão descendo com a boquinha a moça Vai me fazer cele falo Hoje a noite eu vou te deixa louca Bota o ralos da língua Vai tá doce a noite eu vou te deixar louca Mais que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na fase, uma lagocha importada Não veio preparada Foi no beco no meio que começou a tocar Swing, bop, play A nega começou a jogar Vou lançar uma proposta que não dá pra recusar Foto house na língua Parecendo com a louquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Foto house na língua Parecendo com a louquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Hoje a noite eu vou te deixar louca Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Foto house na língua Parecendo com a louquinha moça Mas me faz visiva Eu já não te vou te deixar o mundo rosa a língua Swig duplê E qual será a sensação que ela sente Se olhar no espelho e ver que é a mais gata Que desde novinha esse olha de felina Tem que ter cuidado se não mata E a pulsada vai pra zona norte com a cara fechada A pulsada Ai meu Deus Em nome de estúdio da 10 lutando pra sol E qual será a sensação que ela sente Se olhar no espelho e ver que é a mais gata Que desde novinha esse olha de felina Tem que ter cuidado se não mata E a pulsada vai pra zona norte com a cara fechada A pulsada Ai meu Deus Em nome de Bruno C.T. Jurema Norte Tocando pressão no paredão Swing no play Bora em Bruno paredão meu querido Essa toca no corpo Força no corpo da onda É, ele é Pires Chama na pressão Essa daqui eu mando um salve pra toda quebrada no Brasil É mais um maloqueiro falando da favela negar Mais uma pressão no swing no play Em nome de Dedez gravando tudo no estúdio Dedez Essa daqui é pra invadir os paredão Os maloqueiros tudo de plantão Chega com nós aqui ó Perdi o sono outra vez Hoje eu tô pra ver o sol chegar Já são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka Eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e o meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro E solta esses cabelo e vem Mas hoje eu vim pra esvagaçar aqui nessa porra Que nós tá roeiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pede pra baixar vamos pra outro Solta esses cabelo e vem Hoje eu vim pra esvagaçar aqui nessa porra Que nós tá roeiro O som bater neném Até a polícia chegar Se pede pra baixar vamos pra outro lugar É os maloqueiro negar Perdi o sono outra vez E hoje eu tô pra ver o sol chegar E já são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka Eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das luzes já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única E o meu desprazer é o que me faz sentir prazer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Só um desses cabelos e nem Mas hoje eu vim pra esbagaçar aqui nessa porra Que nós tá roeiro, deixa o som bater neném Até a polícia chegar Eu sou favela, eu sou favela Deixa os caras pretas queimar É pra invadir o Brasil, solta o palista, o swing e o play Eu sou favela, 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 eu